Unidades Judicionais de Destaque do Tribunal Gaúcho são premiadas no Palácio da Justiça. Unidades Judiciais do Tribunal Gaúcho são premiadas pela dedicação e eficiência. Foi uma tarde para reconhecer os esforços de quem durante todo o ano se empenhou para obter bons resultados. Foi com a sensação de dever cumprido que servidores e magistrados de 33 varas e gabinetes receberam o Prêmio Melhor Unidade Jurisdicional do Judiciário do Rio Grande do Sul. Promovido pela Corregedoria Geral da Justiça e pela Assessoria de Gestão Estratégica e Qualidade, a premiação busca incentivar o trabalho conjunto e buscar a melhoria dos serviços prestados. É um reconhecimento que a administração do tribunal faz às unidades judiciárias que mais se destacaram ao longo do ano. Fruto de muita dedicação, de muito talento e, acima de tudo, de uma criatividade extraordinária. Isso merece, portanto, o nosso reconhecimento e constitui também um incentivo para que elas consigam prosseguir nessa boa caminhada. Em uma breve saudação, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Marcelo Bandeira Pereira, afirmou que reconhecer a dedicação de quem bem trabalhou também é uma forma de se fazer justiça. O magistrado lembrou ainda que iniciativas como essas colocam ainda mais o Tribunal Gaúcho em destaque. Após todos receberem a premiação, a servidora Inês Banem, da comarca de Rodeio Bonito, falou em nome da categoria e afirmou que os resultados só foram possíveis graças ao comprometimento entre gabinetes e cartórios. Para o juiz Ricardo Pipschimit, foi justamente essa união que garantiu o sucesso. Esse reconhecimento significa que o trabalho coletivo vale mais do que o trabalho individual. E no momento em que o tribunal reconhece isso, premiando as unidades com critérios objetivos de eficiência, de produtividade, coloca o judiciário num patamar de serviço público indispensável e essencial. Então, me parece que o tribunal está de parabéns e os juízes e servidores que aqui estiveram hoje recebendo esse prêmio também. Tchau, tchau. Tchau.